Vem cá, me diz uma coisa, durante a pandemia, que não podia sair de casa, o que você mais fez, hein? Tem gente que aproveitou para comprar, para gastar. Uma pesquisa realizada com a ajuda das empresas de e-commerce, especializadas em vendas online, mostrou que os brasileiros compraram muito e acabaram se arrependendo depois do produto que às vezes nem precisava. Como, por exemplo, os aspiradores robô. É, com a falta das faxineiras por conta da Covid-19, muita gente investiu no aspirador robô. Ó, antes da pandemia, as empresas tinham vendido 19 mil aparelhos, com a pandemia, 150 mil aparelhos. E aconteceu o quê? A OLX, por exemplo, que é um site especializado em vendas de produtos de segunda mão, mostrou que aumentou em mais de 2 mil por cento as vendas dos aparelhos de aspiradores robô. Ou seja, as pessoas acabaram se arrependendo, não precisavam daquilo e agora estão revendendo. Acontece também com as bicicletas ergométricas. Aumentou em mais de 800% a venda delas em sites de produtos de segunda mão. Fritadeiras elétricas, mais de 600%. Pipoqueiras, mais de 600%. Gente, aumentou demais e isso aconteceu porque muita gente acabou comprando porque não precisava, né? Agora, diz pra mim aqui, você se enquadra nisso? Se identificou nisso aí ou é como eu, que não tinha dinheiro na pandemia e por isso não se arrependeu de nada? Hã? Mais curiosidades? Fique ligado com a gente. Leia agora ponto com ponto BR. Leia agora ponto com ponto BR.